e como eu ensinei para vocês o trabalho de abertura de caminho de prosperidade porém aqui está na força na energia do Exu do Ouro que é o Exu de caminho que é o Exu que traz emprego fartura prosperidade se você não tem a imagem do Exu do Ouro ou de um outro Exu que você queira entregar o trabalho para prosperidade para abertura de caminho faça-o e deixa em uma praça bem bonita bem alegre Rafael eu acho melhor o seu fazer também concordo porque aqui tem o fundamento aqui tem a checa e vai ficar né no pé aqui do Exu entendeu por sete dias e vencendo esses sete dias a gente vai dar continuidade nesse trabalho o meu WhatsApp é 021 9 90 26 74 12 repetindo 021 9 90 26 74 12 forte abraço